Não, faz sentido, faz sentido o que você tá falando, é só o único que eu tinha escutado assim. Careca Beludo? É. Careca Beludo. É, é, é. Careca Beludo foi uma... Pulei, guys. Pulei tarde, pulamos tarde já, hein. Não, bora, 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 bora. E como é que tá na sua fazendinha? Eu preciso falar que você ameaçou a Jennifer de vida, ou não? O som dele é bem clarinho, mano. Tipo, por exemplo... A Jennifer. Ah, aquele som horroroso do caminhão, ele é bem mais de boa, não fica retumbando na tua cabeça. Mas ele é aberto, né? Tipo, ele escuta... Caralho, tem dois carinhos de mim, velho. Ele é na frente de vocês, mano. Meu, eu pensei que fosse um de vocês, mano. Ele é aberto, ele é aberto. Tu escuta tudo ao redor. Não, eu não curto muito o fone é aberto. Curto? Ah, então não vai ser bom pra ti. Nossa, eu amo fone é open, caralho. Ó, tem dois carinhos aqui. Pinguei um, tomei do outro. Tão na merda, os dois. Dedei um. Tem mais um aqui. Valeu, falta um desse squad, mano. Meio aqui. Foi. Engraçado, como eu tirei a mira do cara e dei um 180, ele não tinha morrido ainda. Aí quando eu virei pra parede, ele morreu. Hum, plaqueta aqui, pega aqui. Eu quero muito. Eu quero precisar. Muito quero, muito quero. Tem um helicóptero em cima da gente e tem tiro na frente do negócio aqui, do Bregnate. No Bregnate, já temos dinheiro pra cash. God. Vamos no mercado também? Vamos aqui mesmo, vamos aqui mesmo. Peguei, eu vou. Peguei. Drop de money. Vou deixar aí. Dropei aqui, ó. Três caras e cem. Bastante grana aqui. Dropei aqui, ó. Ô, compra dois, dez plaquinhas Elipse, quer comprar umas dez plaquinhas pra mais? Hum, hum. Caraca de armamento aliada a caminho. Tem cinco, vou dropar mais um aqui. Ai meu Deus, ai meu Deus. Caralho, a gente não pegou Ghost na última partida, a gente ganhou sem Ghost, velho. É verdade, é verdade. Nossa, eu tô de barra. Eu acho que cara é uma mal caída na beira do lugar. É uma duas aqui. Ah, é, é. Plaquinha, plaquinha. É, tem duas pra você. Valeu. Eu consigo dropar aqui também, ó. Dropei mais duas, Frank. Brindagem aqui. Brindagem aqui. Bastante grana aqui. Bastante grana. Eu já tenho grana pro A.V. Ô, vamos, vamos storage town. Alguém, pega o A.V. Espera o A.V primeiro, Frank. Espera o A.V. Peguei, peguei. Tem a L.G. no caminho, né? Mas segue o Biden. Agora eles dizem com grátis o parabéns. Bande aliado acima. Começando barredura de radar. Tem no topo do estacionamento. Brilha, Pedrinho. Brilha, Pedrinho. Eu tô vendo a fumaça da caixa, mas tá muito baixa. Alá, Alá. Deve ser subir em cima desse bagulho ali, dá, mano. Ó, eles pediram carta mesmo. Pediram mesmo, Frank. Porque eu não confiei quando o Lips e o Petro falaram, não. Ah, eles falaram? Falaram, mas não botei fé, não. Não, mas tem que tá certo. Não tem que confiar neles, não, mané. Funk, troca de fone, mas... Mas não troca de cérebro, velho. Caralho, que grosso. Caralho. Pesado, velho. Desculpa, galera. Pediram caixa ali também. Lá no roxo. Muito alto. Daí tá firmeza pra ser, mano. Lá no roxo. É, tem aeroporto. Onde eles pediram? Lá no roxo. Gente, tem aeroporto em storage town. Fudeu, então. Me cerquei aqui. Me coloquei numa situação desagradável. É, acabaram de pegar a caixa aqui. Lá no topo, lá no topo, Pedrinho. Aonde? Calma, é muito... É no topo da delegacia. Ah, da delega. Uhum. Ali, eles tão ali ainda. É, tão por ali. Quero ir nesses caras? Então, tem cara no aeroporto, com certeza. Tem esses caras do ping rusho e tem os caras de storage. Tem três squad ao nosso redor. Ele tá lá ainda, Pedrinho. Ele tomou um tiro meu e não saiu, mano. Indo por aqui. Não peguei a sniper dessa vez, não. É, mas a sniper tá horrível de qualquer forma. Eu não sei por que que ele ainda dá duas chances pra Barret, mano. Ah, essa Barret, essa maluco. Peguei esse aqui, mano. Vamos nessa caçada. Esses caras já tão deitados. Eu deitei duas vezes eles. Hã? Do roxinho? É. Tão ali, tão ali, tão ali. Cheguei. Não, 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 não. Não vou finalizar. Deitei dois caras ali e não finalizei. Esses caras que tão marcados, é o cara que tá levantando dois caras que eu finalizei. Tão muito na merda ali. Tão muito na merda? Tão muito na merda. É dentro, Pedro? É esse ping aí? Onde é que é isso? É na loja, na loja. Tá, tá, tá. Na loja é a nossa bounty ainda. É, pois é. É isso que eu tô falando. Pois é, pois é. Acabou de entrar ali na... Viu que tem a Chiquinha no gol só que eu te susto? Achei, Pedro. Ali em cima. Vendo por aqui. Finalizem o squad. Tem mais dentro da Delega aqui. Ué. Então é. Então se finalizou um squad, tem outro que é o da bounty. Isso. Segundo andar, ele tem. Caralho, que bizarro esse cara. Muito bem. Era esse. Tem mais um ainda? Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Ah, tem mais um aqui. Achei que não tinha? Achei que não tinha. Achei que tinha acabado. Achei que embaixo e em cima tem. Na Delega mesmo. Meu... Ah. Ali, 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 ali. Botou o cara. O cara esquerda aí não trouxe aí, Paty. Deitado esse. Tá na salinha ali. Deitado, deitado. Essa aqui tá deitada. Finalizei. Finalizei outro. Tô indo pelo telhado. Tô na escada. Tá pra direita aqui, ó. Tinha do clir. Direita. Ou em cima, ou em cima. Mas eu vim pra direita. É daí. Não tá aqui, não tá aqui. Vou subir, foda-se. Mas não tá aqui dentro. Olha o verro. Seu aliado tá remobilizando. Aguardando. Só pegar seu loot. Voltei, voltei. Ele tá de gol, o Chimano? Aqui embaixo. Ele tava no primeiro andar. Dentro das gaiolas aí. Tá na gaiola. Já morreu, já. O que o Chimano atuou, já morreu. Puta, tô até pensando em pegar um Vant aí, mano. Pra ver um dos caras tão. Pega aí. Com bastante grana, dá pra... Bastou de grana? Bastante grana? Bastante grana? Pega aqui. Pega aqui. Ufa! Olha, eles tão tudo ali, mano. Tem um Onze aí no chão. Olha lá, tô vendo já. Tô sobrando aqui no chão, se quem quiser. Nossa! Hihi, Barret. Bastante grana aqui. Pera aí. Caixa de armamento aliada chegando. Pô, tão aí no meio, mano. Ó, o cara caindo já direto na caixa. Bombeiro, bombeiro. Pumou um centímetro pra matar esse cara, hein? Tomou muito tiro, né? Vamos entrar aqui, ó. Tô entrando aqui, mano. Minha idiota. Tá, tem um squad inteiro aí. Mandar mais um EV só pra garantir. É, o pau tá comendo na pista de pouso ali, o pau tá comendo, hein? Ih, o cara tá nos pitocos. Foi o que eu sou. O pitocinho dá pra ir, mano. Tô com o seu aqui, Pedro. Matei um squad pra direita de vocês aí, cuidado. Matei os pitocos. Boa. Agora tem mais um chegando aqui. É Gulag. Tá bem aqui em cima. Tô vendo um. Foi esse aqui. Ó, tô vendo o cara do lugar aqui. Chegando o caminhão, chegando o caminhão. Caminhão chegando. De trás, o caminhão deitado. Tem outra caixa lá, ó. Lançando o concussão. Tiveram por aqui. Deve estar por perto. Tô tomando tiro de algum lugar, Pedro. Caminhão, caminhão na gente. Mais ruim. Esse caminhão tá muito na merda, velho. Esse caminhão tá muito na merda, velho. Era dois técnicos. Ah, o cara. Eu terminei um squad aqui. Eu terminei um squad aqui. Uma Lips. Uma Lips. O caminhão foi embora com um cara na caçamba ali. Puta, que merda. Bom, vamos embora. Já saíram? Olha, safe. Pegou alguém aí, Pachifin? É, um cara só perdido aqui, correndo no meio do galpão. Me xingou. Ah, um cara, velho. Que eu tava parado no galpão. Guys, é o gás 1, a gente tá na bunda longa, hein. Eu vou pegar o Ghost aqui. Gás 2, pô. Caralho, pegar o Ghost aí fora. É o gás 2, hein. Tinha gente atirando por aqui. Peraí. Não. Abre paraquera, seu burro. Não fala assim, mano. Uma equipe inimiga tá te caçando. Fica alerta. Bastante caça aqui. Alguém precisa de um desses? Caçando Libs. Libs. Blup, blup. Blub. Agora sim. Acho que sim... Não! Não, não, não! Deixou a army no chão? Não, 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 não. Eu acho que eu não... Ah! Não pegou Ghost. Não, eu desfiz essa... Ah, tem que esse tiro aí, gente. O que tá acontecendo? Agora entendi. Confundi, confundi. Confundi. Tio pra pista aqui, hein? Tiro pra porra. O tiro foi pra pista. Mamamacão. O caminhão que eu vi parou aqui, tá? O relógio tá correndo. Segue até o mal. O relógio tá correndo. Se precisar de algo, tem um vendedor ali. O relógio tá correndo. O relógio tá correndo. Tô achando isso muito peligroso. Ai, nossa, esse evento é muito chato. Caminhos não tá fazendo tanto barulho, tá de porra. Ó, os caras já tão dando tiro já, mano. Caralho. Mas esse helicóptero ele dropa muita grana. Dropa, mas nossa, eu acho isso super caro. Muita grana, muito AV. Quantos tiros é? Quatro pessoas atirando por quanto tempo? Eu acho que bazar eu sei que é duas ou três, velho. Eu vi um tiro passando perto de vocês aí, não sei. Não é muito tempo não. O problema é o tempo de você abrir essa caixa. Tem a maior cota que você tem que ficar encostado nela. Sério? Uhum. Por favor, não tem ninguém. Ó, já tô vendo os caras ali, ó Pedrinho. Ó, marquei, marquei. É, ele parado um ali inclusive. Tô vendo um. Um marcado ali. Tá sentindo isso aí, tá na merda mano. Derrubado. Caralho. Nossa, a gente se encruiu. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Tá atrás daquela casa. Alguém tem airstrike? Não. Ou não. Tá atrás dessa casa aqui. Tomou shield, outro. Derrubar eles vão levantar lá. Eles vão derrubar e vão correr pelo negativo. Olha, 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 apareceu. O inimigo foi pra esquerda, tá? O da esquerda sem shield. Errei! Errei! Acertei no peito! Sem shield. Aquele sem shield. E um veio pra esquerda, tá? Fugiu pro negativo ali como se não houvesse amanhã. Um tá no meio dos prédios aqui. Tô vendo ali. Tô vendo ali. Ah! Eita porra! O maluco me derrubou através da moeda do mato. Ele deve tá sem vegetação. Tá ali, ó. Tem pinga amarelo. Correu pra trás do prédio verde aqui. É dois. Um tá na merda. Eles apareceram, eu dou tiro. Derrubei um deles. Boa. O outro tá bem zoadinho ali atrás. Lançando confusão! Lançando confusão! Ah, não stunei. Cuidado, cuidado. Eu stunei. Tá tomando de outro squad também. Ei, sou eu, sou eu, sou eu. É você, né? Pronto, finalizei aqui. Squad finalizada. Acabou, cara. Eram só esses. Acabou. Aqui sem stun, que merda. É, e agora tem que lembrar os outros lá que vocês deitaram. Vamos... Vamos subir aqui, ó. Indo por aqui. A loja tá com promoção? Ah, é o... Não. Essa loja aqui tá com promoção. Porque eu fiz a missão lá. Ai, mano. Você fez a missão. Você fez? Você foi até a loja? Fui. Eu achei que não todo mundo ia. Quando eu vi que vocês estavam no prédio. Aproveite, aproveite. Vamos pegar o autorreza aí. É isso. Já se movendo! Eu já peguei até. Já, já peguei. É. Agora outra coisa aí. Olha, se deitar alguém me avisa que eu lanço. É. 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 Achei um IVzinho delícia. Achei um IVzinho delícia. Achei um IVzinho delícia. Achei um IVzinho delícia. Pegou o autorreza. Já atiu. Não, pode atirar ele mesmo. Agora comprou. Com valor full. Ah, ó. Tô com um ataque de precisão, hein. Band já tá geral de gosto. Tem um cara no pinga azul só, mas... Not enough. É Gulag esse cara. Vai tá abrindo... É, Gulagão. Culargo? Achei ele. Tô com caixa de blindagem, hein, queridos. Caindo igual uma pedra. Ele tá muito fora da minha visão. RPB pra reabastecer. Má, má, má. Pega essa parada aí. Já passaram ali no pinga azul. Mano, vou te lançar a real, Pato. Eu acho que a gente podia ir lá pro mato, lá no... Mano, no final dessa safe, tá ligado? Ali, ó. Ali, Funk. Aí, o que é o ali, Funk? Não vejo. Não vejo, não vejo. Em cima do prédio. Em cima do prédio? Vocês querem ir lá pra... Mano, tipo, eu viria, sei lá, pra cá, tá ligado? Seguindo. Eu acho que vai fechar por ali, velho. Pra onde que você quer ir? Os cara... Que ressar alguém ali. Tá avançando. Mano, a gente tem que passar por... Tá avançando. Botou a cara de novo, desceu ali. Tá avançando. Tá vendo não, cara. Ali, ali, Funk. Ali, Funk. Alvo ali. Ali, Funk. Sniper, sniper, sniper. Snapando. Vambora Frank, vambora, vambora. Snipando da onde? De onde vocês estão sendo snipados? Bombeiro? Em cima do bombeiro. Seguindo. Tô vendo ali, ó. Vambora, guys. Tem gente aqui, tem gente aqui no Boneyard. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Cedeu a call, vambora, não vamo. Tem um carro aqui, não deu troco. Opa! É, é o lag, é o lag, é o lag. Tá aí, os caras no morro na direita. Deixa eu ver. Ah, não. Tão longe. Vante inimigo acima! Nossa, tá bem mais baixinho o som desse helicóptero agora. Graças a Deus, velho. Se não era pra escutar ninguém, esse bagulho importável. Tem um helicóptero ali. Ah, achei um helicóptero. Eu vou pegar. Ah, achei um helicóptero. Ah, achei um helicóptero. Ah, achei um helicóptero. Ah, achei um helicóptero, ah. Ah, a gente imita todos os caras, né mano. Quem que foi que deu esse ping do... Ah, achei um helicóptero. Mas Filim, compra mais um EV aqui, que tava quase ninguém de gauche. Ah, eu compro. Só pra gente ter noção. Dropa um pouquinho de dinheiro nessa loja então, Pedro, que eu tô com... Dropei, dropei. A gente vai no bunker, a gente vai no bunker. Ah, bot já acabou já. Eu já vou soltar, tá? Vou pegar e já vou soltar. O que, o EV? É. Senhor, tem uns aqui pra frente. Ó, já tô vendo uns caras, um cara ali. Opa, na frente. Na nossa frente, colada na gente, hein. Caralho! Tem um que... Ah! O outro deitei, deitei um segundo ali atrás do... Eu mandei um strike ali. Vem Pedrinho, vem Pedrinho, vem, 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 vem. Ó, derrubei mais um. Fogado. Fogado. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Foi. Tão atrás do trem aqui. Aviso, bug sem combustível. RBB pra reabatecer. Ai! Acabou as balas. Acabou as balas. Ele tá atrás do muro, um e o outro atrás do trem. Tá levantando aqui. Matei. Boa, boa. O outro tava atrás do vagão do trem ali. Tá muito na merda. Ah, menino. Tá muito na merda, cara. Ok, deitei esse. Finalizei esse. Acabou ali. Dá pra eles levantarem o lips. Peraí. Tem que ser rápido, cara. Uau, 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 uau. Fiquei... Ah, tá muito doido. Morei. Para onde atirei, em mim. Cabeça erguida. Não, 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 não. Meu Deus, o Pan tá com 22 mil. Ele tomou. Ah, vai me prender. Ah, puta que me pariu, velho. Pati, foi deu bem. Fudeu bem. Fudeu bem. Pega o dinheiro. Ah, o Pan tava com dinheiro, né? Ai, mano. Nossa, o cara quase se matou no C4, mano. Nem fudendo, velho. Não, então tem dinheiro. Tem dinheiro no meu corpo. Eu não sei quanto é, Pati. Mas quase dá pra você ir na... Na loja do morro. Que beleza. Beleza. E agora? Pra onde eu vou? Vamos matar os cara aí, né? Que isso, velho? Que isso? Os cara... Não, não vai nem fudendo, né? Quatro caras rushando pra atir. Nossa, do time mais squad ali atrás que eu ouvi os caras três corna ali. Cara, não tem o que fazer. Tem Gulag ainda? Tem Gulag. Mas não tem o que fazer, né? É. Eu nunca ganhei esse Gulag também. Cara, não tenho... Realmente não tem muito o que fazer. A não ser que caia no meu loot. O seu loot não, fã. Cai aqui, ó. Cai... Cai aqui, ó. Tem um monte de loot ali, ó. Agora. Tá, vamo lá. Vamo tentar. Mas eles vão... Eles tão indo... É, eles tão indo agora pra lá. É, pois é. Espera os caras passarem. Espera os caras passarem. Abre, abre! Ah, não deu, né? Caraca. Marou dois. Ah, beleza. Nossa, eu nunca ganhei esse... Ah! Primeira vez. Puta que pariu. Puta do céu, é que azar, mano. Agora é com você. Eu dei azar de... Dropar no lado mais fraco, velho. Mas eu caí no aberto também. Foi burrada. Mano, o partivo conseguiu... Ah, mano! Tinha uma caixa ali! Acabou de cair. Acabou de cair. Puta! Devia ter esperado, velho. Que burro, mano. É, no caso assim, sempre abre cedo. Você foi cair, não cai. Não vai, abre, abre, abre! Nossa, que vacilo. É que eu... Eu achava que era uma caixa voando em cima do partivo ali. Então, eu não tenho munição de assalto, velho. Eu tomei muito no cu. Tipo, não tenho o que fazer. Não pegou a munição de fodidão lá, não? Porque a classe de fodido. Eu acho que eu não tenho mais classe de fodido. Eu desarrumei minhas classes, velho. Preciso fazer uma classe de fodido. Eu... Arrumei também a minha classe de fodido. Então, a vantagem é que são oito squads, mas só doze pessoas. Mano, esse cara vai trazer o squad dele de volta ainda na caixa, velho. Inclusive, o... Opa, chief. Já fica camperando aí os cara da caixa, mano. Ah, então. Eu vou ter que fazer isso mesmo. Eu, na real, precisava até deixar o cara pegar os... Eles com certeza absoluta vão cair na caixa. Só não sei qual caixa. Se é essa ou aquelas ali. Tem essas duas e tem aquela ali. O que você tem de secundária, Patrick? Eita. Tem mais aqui que me fudendo secundária. Olha os malucos. Olha os malucos. Olha pra eles. Olha pra eles. Eles já estão tomando tiro já. Pega lá na sua ali. Um já era. Não tem o que fazer não, mano. Pega a pistolinha. Pega a pistolinha. Pega a pistolinha. Não, não, não. Não caça não. Agora vai, agora vai. Boa, vai pegar a munição. Nossa, ele tinha de crânio. Nossa, ele tinha de crânio. Nossa, vai ter que... Ah, na caixa, na caixa, na caixa. Tem cara na caixa. Aqui? Na sua direita, Patrick. Aqui, aqui. Tem garra chegando. Zona chegou, ele vai pegar. Eu quero que ele pegue. Eu quero que ele pegue porque eu quero que ele seja fully loaded. Aí, foi boa. Aí, ele não pegou. Tava na caixa errada ele. Eu tive só pescando os caras. Eu tenho 15 bala, mano. E um sonho. Não tem mais o que fazer, tá ligado? Olha a caixa deles. O cara chamaram uma caixa ali. Olha a caixa, velho. O cara chamaram uma caixa. Isso. Não sou direito. Tu vai ter que fazer um scavenger aí, mano. É, eu não... Mano, necessariamente eu não sei nem o que fazer, velho. Tipo, não tem o que fazer, tá ligado? Que susto a porra. Que susto a porra. Que susto a porra. Que susto a porra. Moleque, eu acabei de... Ó, o que pode fazer é... Mano, foda-se. Tentar rushar alguém com stun grenade já era, velho. É. Olha ali, um loot aí na frente. Eu tô vendo, eu tô vendo. Calma, 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 calma. Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo. Mas o gás tá chegando. Eu tô indo, tô indo, calma. Não! Ah... Por isso que eu tava... Nossa, um monte de tiro de 20, cara, mano. Ah, mano! Caralho! Mas foi um final legal, foi um final divertido.